Revolvei o quarto Se eu já tô te amando muito Imagina a gente junto Mesmo com toda canseira Vou te enlinar a noite inteira E eu vou te ver crescer Vai me reconhecer Saber que vai Poder contar com o papai Olha essa barriga É a coisa mais linda Tá representando o nosso amor Não nasceu uma linda Mas é tão bem-vinda Vê se não demora, por favor Olha essa barriga É a coisa mais linda Tá representando o nosso amor Não nasceu uma linda Mas é tão bem-vinda Vê se não demora, por favor Se eu já tô te amando muito Imagina a gente junto Mesmo com toda canseira Vê se não demora a noite inteira Eu vou te ver crescer Vai me reconhecer Saber que vai Poder contar com o papai Olha essa barriga Olha essa barriga É a coisa mais linda Tá representando o nosso amor Não nasceu uma linda Mas é tão bem-vinda Vê se não demora, por favor Olha essa barriga É a coisa mais linda Tá representando o nosso amor Não nasceu uma linda O nosso amor Não nasceu uma linda Mas é tão bem-vinda Mas é tão bem-vinda Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas Lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneco E sem querer, querendo Já me preparando Pro dia que fosse você Nos meus braços Pro dia que fosse você Nos meus braços Um presente formado Pelas mãos de Deus Um fruto do amor Entre seu pai e eu Tô de braços abertos Pra te esperar Tá tudo preparado Pra você chegar Um presente formado Pelas mãos de Deus Um fruto do amor Entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado Te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa O seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal Pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui Foi por você Se sou alguém melhor É pra te merecer Deus me fez mãe Pra te ensinar a crescer Tô contando dias Pra te ver nascer Oh, 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 oh Um presente formado Pelas mãos de Deus Um fruto do amor Entre seu pai e eu Tô de braços abertos Pra te esperar Tá tudo preparado Pra você chegar Um presente formado Pelas mãos de Deus Um fruto do amor Entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado Te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo Que carrega um pedacinho meu Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente Correndo na sala Com um sorriso banguela Eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Ch conta Belém e melhor ainda E nãoTra' Aados Matemato Nesse BVES